Hoje estamos aqui pelo fim da violência contra as mulheres. É importante relembrar neste dia que não estamos só contra a violência doméstica, mas contra todas as violências que as mulheres são vítimas no seu dia-a-dia. O número mais expressivo, aquele que conhecemos, é 30 mulheres são assassinadas a cada ano em Portugal pelos seus companheiros ou ex-companheiros. E é apenas a ponta do iceberg das agressões, da violência, do assédio a que as mulheres são sujeitas todos os dias. Eu fui vítima de violência, eu sou uma mulher e eu saí disso porque saí por muita ajuda. Eu quero que as mulheres saímos que temos muita ajuda, não teremos que nos esconder para nada. Uma mulher e a outra ajudamos, uma na outra e as mulheres somos forte! Contra todos os tipos de violência, contra a violência que se abate sobre todas as mulheres e que se abate de forma particular, contra as mulheres negras, as mulheres com deficiência, as mulheres LGBT, as mulheres que já têm mais discriminação, hoje saímos à rua. Mãe, 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 Mãe!